Em breve, é Monei Fernandes em todos os botecos do Brasil, motel e cabaré também Vai rodar em tudo, chama que tá no grave Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Tô indo na tua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Vou te pegar com força, coloca na tua boca Gosta de leite e moça, toda vontade é pouca Faço com jeitinho, amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de Loves e O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de Loves e